E aí pessoal, beleza? Faz tempo que eu não trago vídeo para o meu canal, então hoje será mais um vídeo de jogo de carro. Então vamos lá, vamos escolher a primeira pista. Com o X você dá turbo na cedinha e você controla o carro. Então vamos lá, o jogo pode ser em 3D, estilo Top Gear. Mas ele não tinha todos esses gráficos. Vamos jogar o turbo aqui, então vamos lá. Olha só isso, como mudaram. Mais ou menos os gráficos são bons. Muitas velocidades são melhores ainda, onde você pode apertar turbo infinitamente. Então, turbo aqui é mais ou menos infinito. Não acaba nunca. Você pode fazer drift a hora que você quiser. Uou, isso é muito doido. Então, vamos lá curtir essa bela corrida. Uma bela música. Então, curte essa música aí. Não é música, é o som do carro. Oh, coitado. Carros antigos soltam muitos. Então, galera. Vamos fazer só essa corrida aqui. E vamos finalizar esse vídeo. O som que você estava ouvindo naquela hora é o do carro. Eu tiro o som para vocês não ouvirem melhor eu. E dá uma passadinha no canal do meu amigo. O senhor, o senhor, o Mario. Ou seja, o nome do canal dele é senhor da Nintendo. Pesquisa no YouTube, não no Google Imagens. Que não vai aparecer porra nenhuma. Então, vamos lá. Esse jogo é muito bom. Pronto, acabou, galera. Então, se inscreva aqui no meu canal abaixo do vídeo. Vai dar a se inscrever. E também, procure esse jogo no Google. Vou deixar o nome dele. Então, falou, galera. E dá uma passadinha no canal do meu amigo. Então, vamos lá. E aí